Empate na fonte luminosa entre a Ferroviária e o Flamengo em 1x1. E lá no sul, o Tricolor leva um vareio de bola e pede para o Internacional de 2x0. Você quer ver os gols da partida e a nossa opinião? Pois então, vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e do Brasileirão Feminino 2022, que está aí pegando fogo, certo? Final de semana, só jogão de bola, só jogo de gente grande mesmo. Pois bem, gente, mas antes de passar as informações para você, peço gentilmente que você, meu amigo, você, minha amiga e todos vocês que estão aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pega o link aí, pega o link e manda para o seu amigo, para a sua amiga lá do Twitter, do Instagram, fala nisso. Nós temos também uma conta lá no Instagram e também no Twitter. Você pode ver lá, pode procurar aí o Vlog do Franco que você vai ver lá, tá certo? Então, manda para os seus amigos, fala para eles, olha, tem um canal legal que fala sobre o futebol feminino. Aqui a gente não tem papo furado, aqui é futebol, certo? E se você gosta de futebol, então você está no lugar certo, tá certo? Então vamos lá às informações do futebol feminino. Eu fiquei devendo para vocês as informações da nossa seleção, a convocação da nossa seleção. Pois bem, então vamos começar com a seleção. A técnica Pia Samhagen anunciou nesta sexta-feira a lista das 23 atletas convocadas para defender a seleção brasileira feminina nos jogos preparatórios diante da Espanha e da Hungria, na data FIFA de abril entre os dias 4 e 12. O Brasil enfrentará a Espanha no dia 7 de abril, lá no estádio Rico Pérez, em Alicante. Olha, meu castelhano, hein? Alicante. O confronto com a Hungria será também em solo espanhol, lá em San, olha o castelhano, lá em San Pedro del Penatá. Na Penatá Arena, no dia 11 de abril, os horários das partidas ainda serão confirmados. Gostaram aí, gente, do meu castelhano? Não? Fazer o quê, né? Mal sei falar em português. Pois bem, vamos lá. De olho na preparação para a Copa América 2022, a lista da Pia Samhagen conta com quatro novidades, sendo duas estreantes na equipe principal. Entre as novatas está a goleira Mayara, que jogou hoje contra o São Paulo, né? Daqui a pouco vamos falar sobre esse jogo. É do Internacional. E a zagueira Giovanna Capiolo, do Corinthians. A convocação conta também com o retorno da Ingrid, da Ferroviária e de Duda Santos, do Palmeiras. Pois bem, vamos lá confirmar com vocês as convocadas. Goleiras. A Letícia, do Corinthians, que eu acho que logo, logo a Letícia perde essa posição, com todo respeito à Letícia, mas está pintando umas goleiraça aí, gente. Olha. A Lorena, do Grêmio, é uma delas. E a Mayara, do Internacional. Mais uma delas, viu? As defensoras nós temos a Rafaelle, do Arsenal, Giovanna Capiolo, do Corinthians, Tainara, do Bordeaux, Tamires, do Corinthians, Antônia, do Madrid, Thaís Regina, do São Paulo, Letícia Santos, do Frankfurt e Fernanda Palermo, do São Paulo. Que jogou no banco hoje, né? As meias campistas nós temos a Duda Santos, do Palmeiras, Ari, do Palmeiras, Adriana, do Corinthians, a Carolyn, do Norte-Caroline, a Angelina, do Albright, Ingrid, da Ferroviária e Luana, do Paris Saint-Germain. As atacantes, finalmente, a Marta, do Orlando Pride, Gabi Nunes, do Madrid, Debinha, do Norte-Caroline, a Geise, do Madrid e, finalmente, a Bia Zanerato, jogadaça do Palmeiras. Então, tá aí pra vocês, passando as informações dessa convocação, né? Só espero que essa convocação não atrapalhe, não sei se vai atrapalhar alguma coisa, né? O São Paulo aí, que tem além das meninas do Sub-20, tem também aí a Tamires e a Feu Palermo. É que a Feu Palermo tava na reserva, nosso time não precisa da Feu Palermo, né? Pois é. Então, gente, tá aí as informações da Seleção Brasileira. Agora, passar pra vocês algumas informações da base. Pois bem, o São Paulo estreou na Copa Ouro Feminina neste sábado e venceu o AD Giga Real pelo placar, não assustem, 15x1 no Complexo Social do Murubi. A base Tricolor fez sua primeira partida do ano e iniciou sua caminhada na competição amadora com o objetivo de dar ritmo às atletas que jogarão os campeonatos oficiais que começam no próximo mês e o nosso canal aqui, o Vlog do Franco, é o único canal que segue a base, tá? Do Tricolor e, consequentemente, você que torce pro Inter, pro Flamengo, pro Corinthians, pro Palmeiras, o Palmeiras, não sei se vai entrar com o time de base este ano, né? É ferroviária. Você fica sabendo aqui, não tem jeito, gente, não tem jeito. Nosso canal aqui carrega lenha aí há três anos aqui que a gente vem fazendo um serviço em prol do futebol feminino, tanto das equipes de base e tanto das principais. Então, você tá no lugar certo, meu amigo e minha amiga. Pois bem, para a primeira partida, o técnico Thiago Viana escalou a equipe com Nanda, a Cailane, Melissa, Regina e Gi, Zaca, Luísa Fontes e Amaral, Emily, Ana Lu e Clarinha. Os gols do jogo foram anotados por Emily, cinco gols da Emily, Ana Lu com dois, Luísa Fontes com dois, Amaral, Regina, Isila, Bruna, Gi e Nanda fizeram os demais. A equipe volta a campo agora no próximo domingo, dia 27, para enfrentar o Esporte Clube Resente AS Futebol às 10 horas da manhã no estádio Fustaíno em Piracicaba. Tá bom? Então, tá aí as informações da nossa base do Tricolor Paulista e também da Seleção Brasileira. Agora, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Pois bem, pessoal, com os jogos dessa segunda-feira que foi entre a Ferroviária e o Flamengo, Inter e São Paulo, encerrou assim a terceira rodada desse Brasileirão Feminino de 2022. jogão de bola que aconteceram aí, só jogasse que aconteceu aí nesse final de semana, algumas surpresas, algumas nem tanto, mas ficaram coisas guardadas aí, um aprendizado muito legal que a gente precisa tomar muito cuidado. O futebol feminino em 2022 está muito equilibrado, tá? Então, não pode entrar desplicente com nenhuma equipe, seja ela de porte médio, pequeno, né? Porque essas equipes vão procurar sempre o gol, vão procurar sempre um lugar ao sol. Então, acabou aquela moleza, pode ver que os resultados hoje das outras equipes foram os resultados simplesmente normais, tá certo? Pois bem, então, a Ferroviária recebeu o Flamengo lá na Fonte Luminosa e empatou pelo centro de 1x1, tá? Ambos os gols saíram no primeiro tempo, tá? O Flamengo mostrou, né, que é uma equipe altamente competitiva, tá ainda sem a Duda, sem a Darlene, que estão lesionadas, mas a equipe do Flamengo é uma equipe muito competitiva, tá? E conseguiu arrancar um empate da Ferroviária de 1x0 na casa da Ferroviária, gente, e isso é muito legal. Vamos passar pra vocês então, pra vocês terem uma ideia, foi um jogo muito legal, disputadíssimo, tá? A Ferroviária conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo, aí no segundo tempo o Flamengo até veio pra cima também, não se intimidou com a Ferroviária, que tem um timão, certo? Não se intimidou e jogou de gol para gol porque a Ferroviária mostrou ser realmente um time competitíssimo, né? Desculpa aí o termo da palavra. Então vamos passar pra vocês aí, pra vocês ter uma ideia os gols aí de Ferroviária 1, Flamengo também, veja aí. Pois bem, primeiro gol sai, enquanto isso a Gica, hein? Olha quem dá assistência pra Maria Alves fazer. A Gica recebe no meio, certo? E ela toca, ela enxerga a Maria Alves chegando lá, olha só. e a Maria Alves que é matadora, né? Sem chances pra Luciana. Olha só, de novo, entendeu? Aí, Flamengo 1, Ferroviária 0 e no finalzinho do primeiro tempo. Cruzamento da Carol, a Kaká rebate, aí o de Bila oportunista marca o gol da Ferroviária, certo? E veja de novo a jogada da Carol aqui na direita, olha só, ela cruza, a Kaká rebate, a Kaká não teve, não teve culpa no gol, né? Ela fez o que tinha que fazer, a bola sobou justamente no pé da Eudimila, que é uma matadora, tá aí, Flamengo 1, é, é, Ferroviária também 1, esse jogo foi lá em Araraquara, na casa da Ferroviária. Pois bem, então com esse resultado aí, o Flamengo sobe aí na tabela, vai pra, pra 5 pontos, e a Ferroviária ganha só mais um pontinho, né? Tava com 6 pontos, vai pra 7 pontos, e embala ali no meio ali da, da terceira e quarta posição, daqui a pouco vou passar pra vocês aí, a tabela dos jogos. Pois bem, o outro jogo aconteceu entre Internacional e São Paulo, né? Você sabe que eu sou tricolor, mas era um jogo que eu já temia, gente, nós fizemos a live aqui, né? Inclusive eu falei que era um jogo perigoso pro São Paulo, que o Inter vinha em uma crescente, tem ótimas jogadoras, tem a Milene, tem a, a Fabi Simões, tem ótimas jogadoras, entendeu? Um time muito arrumadinho, muito acertadinho, tecnicamente, as jogadoras sabem o que falar e me desculpem falar, hein, gente? Me desculpem falar, quando o Inter fez 1x0, tá? E eu não vi reação nenhuma do São Paulo, eu pensei que o Inter ia enfiar uma goleada hoje, de uns 3, 4x0, eu esperei isso, porque uma coisa, gente, é você tá perdendo o jogo, imediatamente, eu tô perdendo o jogo, certo? Então o que que eu vou fazer? eu vou pra cima, perco de 1, perco de 2, mas eu vou pra cima, então o que aconteceu? As nossas jogadoras continuaram estáticas no meio de campo, vou falar pra vocês, gente, eu não vou citar nomes, porque senão vão falar que eu tô perseguindo, né? E não é a minha intenção, porque vocês sabem que eu gosto muito de futebol feminino, eu sou torcedor, eu vou falar pra vocês o que eu vi como um torcedor, tá? Pra mim, só quem jogou bola hoje foi a Formiga e a Thaís Regina, tá? Até a Pardal, deu umas falhas lá, muito lenta a Pardal, a Mareça, gente, a gente precisa, alguém precisa falar pra Mareça que acabou as férias, né? Que acabou as férias, né? A Mareça aí, no final do ano passado, tava jogando muito fino da bola, mas este ano, pelo menos nessas três primeiras partidas, a Mareça, será que é a camisa 10, gente, que tá pesando? Será que é a camisa 10 que tá pesando na Mareça? Não é possível, gente. Agora, fora a Formiga e a Thaís Regina, pessoal, ninguém jogou bola, a Micaela não jogou bola. Bem, os outros eu não vou nem falar, porque senão vocês vão falar que é perseguição, né? Porque, o que que acontece se a gente tem uma boa defesa? A defesa rebate, a bola vai lá pro ataque e volta. A defesa rebate, a bola vai lá pro ataque e volta. Porque nós não temos qualidade lá no ataque. Olha só o que o técnico do Inter fez, tá? O Inter ganhando de 1 a 0, virou o primeiro tempo, ele percebeu o ponto fraco do Inter e percebeu o ponto fraco de São Paulo que é lá na esquerda, né? E colocou a capelinha no lugar da Lelê, uma das artilheiras do Ovaric no ano passado. Entendeu? A Lelê, com os dois pés amarrados, joga muito melhor do que essas nossas atacantes que estavam hoje. sinceramente, a Sasha, Naná, meu Deus do céu. E olha, tá me surpreendendo que eu sei que a Sasha joga muito mais que isso, mas talvez seja o esquema de jogo que ela tá encontrando, não é possível. Não é possível, gente. São Paulo jogou com, no mínimo, com 4 a menos hoje. Vou falar pra vocês, São Paulo jogou hoje, no mínimo, com 4 jogadores a menos. Vamos ver, então, aí os gols aí, pra mim, o baile do Inter, que pra mim era parceiro demais. Vamos ver lá. Tá aí. Tá o primeiro gol, olha só. Ela tá exigindo rebate. Sobra no Fabi Simões. Ela tá exigindo rebate de novo. Sobra no Fabi Simões. Aí ela enxerga quem lá? Não me lembro, gente. Artilheira do Brasileirão 2019. Tava lá na China, sem poder jogar, por causa dessa maldita pandemia. Entendeu? O Internacional repatriou ela este ano. É uma jogadaça, Milene. Deixa ela só, olha só, sozinha. Entendeu? Nosso meio de campo pra frente, estático. Ninguém divide bola. Ninguém brinca. Bem, com exceção da Formiga. Com exceção. Aí o primeiro gol do Inter, merecidamente, o Inter jogando mais. Olha o segundo gol, gente. A campeon... A... A jogadora do Inter sobe sozinha. Esqueci o nome dela, meu Deus. Olha, ela sobe sozinha. Olha aí. Bermudes. Ela sobe sozinha a Bermudes pra marcar o segundo gol. Juro pra vocês que eu pensei que o São Paulo ia perder de uns 3, 4 gols a 0. Porque você não via a reação, gente. Olha aí. Você não via a reação do time de São Paulo. Time estático, time morto, parado. Entendeu? Então, está na hora de acordar. Tá? Porque... Ah, mas é começo de campeonato. É começo de campeonato. Mas daqui a pouco, não dá tempo. Tá? Ah, vamos acordar. Vai acordar lá na sexta, sétima rodada. Já vai ficar tarde, hein? Então, está na hora de acordar. Então, veja bem, gente. Então, vem. Eu estou perdendo o jogo, certo? Eu sou o técnico do meu time. Eu estou vendo onde está o ponto fraco do time. O técnico vencedor, ele percebe o ponto fraco, troca a jogadora dele justamente pra exufruir desse ponto fraco meu. E eu não faço nada. Eu fico assim, ó. Né? Vendo o time do Inter jogar bola. Entendeu? Vendo o time do Inter jogar bola. Tá? Aí o que que acontece? Lá pros 15, 20 minutos. Aí ele acorda. E aí tira a Chachá. Coloca a Rafa Travalão. Tira a Micaela e coloca a Isa. Né? Tira a Clarinha. Coloca a Dani. Veja bem. Se a Clara não estivesse jogando, ele ia tirar a Dani e colocava a Clara. Entendeu? As mesmas modificações que ele fez nos dois jogos passados. Podem ver. Ele não faz mudanças. Porque ele tá vendo um jogo. Ele falou, olha, eu vou colocar essa jogadora pra ver se movimenta, se dá um... Não. Ele... As mesmas coisas. Ele faz a mesma troca. A única diferença hoje, a única diferença é que ele entrou com a Clarinha, tá? E aí depois ele fez a troca que ele faria. Dani e Clarinha. Dani e Clarinha. E me colocou a Fê Palermo, já no final do jogo, tá? A Isa colocou a Duda no lugar da Iaia, que... Bem, não vou falar, gente. Não vou falar. A Duda jogou os 15 minutos, muito mais que os três jogos que a Iaia jogou. Pra você ter uma ideia. E uma Thais Lânio no banco, né? Uma Cacau no banco. Aí você fala assim, pô, mas o São Paulo não tem... Tem, gente. Tem reservas. Tem reservas de peso agora. Mas não adianta você contratar 20 atletas pra enfeitar o banco, não. Não adianta. Então, a teimosia fala mais forte. Entendeu? As jogadoras têm culpa? Tem. Tá? As jogadoras também têm. Tá? Algumas jogadoras aí têm culpa, sim. Tá? Eu não vou falar o nome, como eu falei pra vocês, porque eu não quero chamar aqui o que eu tô perseguindo. Mas algumas jogadoras têm culpa, sim. Tá? Mas o nosso técnico tem que ver isso. Entendeu? Nós temos uma lateral da seleção brasileira no banco de reserva, gente. Começa por aí. Tá? Pois bem. Então, agora eu vou passar pra vocês aí os resultados dessa terceira rodada. Certo? E os jogos da quarta rodada, que começa a semana que vem aí. E vamos ver como é que vai ser, né? Tem que ganhar. Pois bem. A terceira rodada do Brasileirão Feminino 2022. Começou na sexta-feira com a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro 1x0. E o empate do Grêmio 1x1 com o Clube Atlético Mineiro. E o Palmeiras empatou de 1x0. Você tem os gols desses três jogos aqui no canal. Tá bom? Pode olhar lá que você vai ver aí os três gols. Nós temos um vídeo desses três jogos aí, tá bom? Então, a gente aqui não dorme no ponto. Gente, você que é palmeirense, gremista, atleticano ou cruzeirense e troça aí pras bravas do Corinthians, você vai ver lá os gols, certo? E aí, dando sequência, no domingo, jogaram o São José 2x2, Crespon 2x2. Detalhe, gente. Crespon fez 2x0 no São José. 2x0. E o São José conseguiu empatar no finalzinho do jogo. Olha só. O Real Brasília recebeu o Bragantino e ganhou de 3x2. Outro detalhe, se você não assistiu. O Bragantino colocou 2x0 no Real Brasília. Tá jogando lá no defile. O Real Brasília virou o jogo. Mais uma vez, um gol no finalzinho da partida. E o Real Brasília foi atrás e conseguiu ganhar esse jogo. Um jogão de bola. O jogo que não teve problema nenhum foi Havaí Kidman 5, Smack 2. E, finalmente, os jogos de hoje. Ferroviária 1, Flamengo 1. Internacional 2, São Paulo 0. Então, vou passar pra vocês agora como ficou a classificação com os jogos de hoje. Em primeiro, tá o Internacional com 9 pontos. Tá? Internacional ainda não perdeu. Tá invicto. Ferroviária com 7 pontos. Em terceiro, tá o Corinthians também com 7. Em quarto, tá o Palmeiras também com 7. Em quinto, o Real Brasília com 6. Em sexto, o Flamengo com 5. Em sétimo, o Havaí Kidman com 4. Em oitavo, o São Paulo também com 4 pontos. Os próximos jogos serão da quarta rodada. Vou passar pra vocês aqui. Começa na sexta-feira. O jogo às 18 horas entre Cruzeiro e Palmeiras. Esse jogo vai ser lá no Sesc Alterosas. E lá no CFA Jarinu, o Bragantino recebe o Crespon. E no domingo, o Santos. Outro, olha o Santos. Só tá pegando pedreira, hein? Mas o Santos jogou bola contra o Palmeiras, hein? Ou, infelizmente, um gol lá, anulado. Um pênalti que era pra ser pro Santos. Que, sinceramente, viu? Aliás, gente. Essa arbitragem do Brasileirão Feminino. Olha. CBF. Aline. Por favor, Aline. Nossa, essa arbitragem do futebol feminino aí. Tá lamentável, pessoal. Lamentável. Certo? Vou dizer aqui pra vocês. Hoje, nos jogos de hoje, não teve problema. Mas os outros jogos... Quem assistiu os outros jogos aí... Pois bem. E no domingo também, o Clube Atlético Mineiro recebe o Alvaí Kidman. No domingo também, o São Paulo recebe o Grêmio. Jogo difícil pro São Paulo, hein? O Grêmio, apesar de não ter ganhado ainda, é um time complicado, hein? Jogo difícil pro São Paulo. Vamos acordar aí, meninas. Pois bem. E também no domingo, Esmaque e São José lá no Baenão. E no domingo também. Ferroviária recebe o Internacional. O jogo de gente grande, hein? Então, o Internacional aí, numa crescente danada. A Ferroviária é um time muito bom. Esse jogo vai ser lá em Araraquara. Vamos ver aí esse jogo fazer questão de assistir. Vai ser um jogão de bola. E finalmente, na segunda-feira, encerrando a quarta rodada, o Flamengo recebe o Real Brasília lá no Luso Brasileiro. Tá certo? É, gente. Realmente, a nossa arbitragem desse Brasileirão tá deixando muito a desejar. Tá aí as informações do Brasileirão pra vocês. Tá? Muito triste, chateado hoje, né? Fazer o quê, né? Então, é bom que tem que acordar o time, né? Tem que balançar. Agora, não vou dizer nem as atletas, né? Mas balançar a nossa comissão técnica lá, que a coisa tá feia, hein? Né? Tá aí as informações do Brasileirão pra vocês. Agora, uma informação muito importante. Você sabe que toda terça-feira, nós temos aqui uma live que a gente debate a rodada do Brasileirão e dos assuntos do momento do futebol feminino. Tá certo? Certo. Pois bem. Nessa terça-feira, amanhã, dia 22, vamos receber aqui o Felipe. Ele é preparador físico da equipe de futebol feminino do São Paulo Futebol Clube. Da equipe principal, hein? Felipe, preparador físico da equipe de futebol feminino principal do São Paulo. Ele vai estar aqui tirando todas as dúvidas. Portanto, você que tem dúvidas, como é que lida com a parte física das atletas pra pegar toda essa carga de treinamento, de jogos, o Felipe vai estar aqui pra nos tirar todas as dúvidas. Portanto, se você tem aquele amigo, aquela amiga que tem essas dúvidas, gostaria de saber mais sobre a parte física das atletas, na parte feminina, tá? O Felipe vai estar aqui pra tirar todas as dúvidas de nossa e a de vocês também. Quem vai fazer a live é vocês, tá certo? Então, não perca a gente essa live amanhã em especial. Eu e meu amigo Jorge Araújo, né? Professor Jorge Araújo de Educação Física. Vamos receber aqui o preparador físico Felipe do São Paulo Futebol Clube, o futebol feminino principal, tá bom? Então, tá aí o recado. Agora a gente volta aí amanhã na live e vamos esperar qualquer momento aí estaremos de volta pra falar pra vocês sobre o Brasileirão ou qualquer novidade e estaremos aqui com um novo vídeo. Desejo a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e até amanhã na live. Aquele abraço a todos. Fui! Tchau! 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 Tchau!